Música E nesta quarta-feira, 7 de julho, em Nazaré, Ana e People estão na praia à procura de Carol e Tiago E avistam o barco onde eles estão, Ana prontifica-se a entrar no mar para os ajudar Chegam à praia os três e People pega na irmã no colo Todos aplaudem e a alegria é geral Félix dá dinheiro a Tozé Diz a ele para se encontrar com Heitor para receber as passagens e os documentos falsos Bernardo aparece na sala de repente e perante o que vê fica bastante desconfiado Na quinta, Verônica queixa-se a Gonçalo que a sua vida está um caos Gonçalo tenta evitá-la, mas quando Verônica o beija, rapidamente se deixa envolver Ofegantes dirigem-se para o quarto, onde são apanhados por Cris Que estava preparando uma surpresa para Érica Cris fica em choque enquanto Verônica e Gonçalo lhe pedem que não conte nada Já em casa, Verônica diz a Félix que achava mais prudente garantir que Heitor e Tozé deixem tudo resolvido Félix não dá importância e pede que ela saia No barracão, longe das atenções, Heitor se encontra com Tozé Heitor está prestes a sacar a arma para acabar com o assunto Mas Tozé percebe o perigo e eles lutam Verônica chega, aponta a arma a Tozé e diz que tem uma carta de despedida para escrever Duarte chega ao barracão e fica em choque ao ver Tozé enforcado Mais tarde, Laura acaba por lhe entregar a carta de despedida de Tozé Em que ele confessa ter matado Antônio Félix recebe telefonema de Laura sobre o desfecho de Tozé E os três, Félix, Verônica e Heitor fazem um pacto de silêncio sobre esse assunto Félix Félix Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma